Isabelle, vai agora catar os brinquedos, tá tudo uma bagunça. Não, eu não vou pegar brinquedo nenhum. Ah, é? Você tá sendo malcriada? Então você vai levar um castigo. Mãe, mãe, eu só tenho um minuto de vida. É, acontece que eu sou a sua mãe. E como sua mãe, eu tenho o direito de controlar o seu tempo de vida. Então as regras são simples. Se você me obedecer, você continua vivendo. Se você não me obedecer e for uma criança mal educada, você vai... Ah, tchau, tchau pro céu. Ih, vai ser tão legal. Isabelle, eu vou receber visitas hoje. Você tem que limpar a casa agora. Mãe, não dá agora. Eu tô ocupada. Eu tô falando com a Bianca. Ah, vai ser desse jeito? Então já pode se despedir dela. Não, não, não. Eu vou limpar toda a casa, eu juro. Bianca, eu tenho que desligar. Tchau. Ótimo, bem melhor assim. Você tem 30 minutos pra limpar essa casa inteira. Vai logo.